Olá pessoal, neste vídeo eu irei falar sobre a planta lírio branco, mas antes eu quero falar com você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Essa linda planta é conhecida de forma popular como lírio branco ou lírio trombeta. O nome científico, gênero e família que pertence a essa planta eu vou deixar aqui abaixo no vídeo. Essa plantinha é nativa da Ásia e tem o ciclo de vida perene. É uma linda planta florífera, bulbosa, que pode atingir uma altura de quase 2 metros, só que normalmente a mesma atinge uns 60 centímetros de altura. As folhas desta planta são grandes, de cor verde, em formato de lança. Já as flores são lindíssimas, grandes, em formato de trombeta, brancas e perfumadas. A floração dura bastante tempo e ocorre normalmente na primavera ou verão. A forma de propagar essa planta é através da divisão dos bulbos e a estação ideal para fazer o processo de propagação é no outono. Qual o melhor clima para a planta lírio branco? A planta lírio branco gosta de um clima quente, boa umidade e bastante luz solar. A mesma tolera bem o cultivo em meia sombra e clima ameno. Ou seja, essa planta é bem tolerante a diversos tipos de climas. Mas se você mora em uma região de sol e calor extremo, cultive o lírio branco em meia sombra. Se você mora em uma região de frio intenso, cultive em sol pleno. Se o cultivo do lírio branco for em meia sombra, mantenha um local arejado e que pegue boa luz solar filtrada. A planta lírio branco consegue tolerar bem o cultivo em locais sombreados. Ou seja, a mesma pode ser cultivada dentro de casa. Essa planta precisa de, no mínimo, de duas horas de sol por dia ou pelo menos umas cinco horas de luz solar filtrada ou indireta. A temperatura ideal para o cultivo desta planta é entre 16 graus e 28 graus. Só que a mesma tolera bem o frio e o calor intenso. E um aviso importante, essa planta gosta de clima tropical ou tropical de altitude. No outono, esta planta perde as suas folhas e no inverno, a mesma fica apenas com o bulbo. Qual o melhor solo para a planta lírio branco? A planta lírio branco gosta de um solo com boa drenagem e fértil. Mas a mesma consegue se adaptar bem a diversos tipos de solos. Só que em solos alagados, a mesma tem dificuldade de crescimento. Se o cultivo da lírio branco for no solo, esse solo deve apenas ser fértil e não acumular água em excesso. E se possível, use composto orgânico de folhas ou um pouco de esterco de galinha curtido no solo. Se o cultivo desta planta for no vaso, o substrato que eu recomendo é terra de jardim, areia grossa e um pouco de terra vegetal. O vaso deve ser de tamanho médio e de plástico. E se possível, use uma manta e pedras de brita no fundo do vaso. E um aviso importante, quando esta planta perder as suas folhas e acabar o florescimento, retire o bulbo da terra e plante no outono novamente. Mas, se quiser, pode deixar o bulbo no vaso ou no solo. Mas tente manter em um local sombreado. Como regar esta planta? A planta lírio branco gosta do solo ou substrato levemente úmido. Mas a mesma não tolera o excesso de água. E se possível, evite que a mesma fique seca no verão. Só que no inverno e outono, as regas podem até ser suspensas. Isso pelo fato desta planta entrar em dormência. Ou seja, nesse momento, esta plantinha quer apenas descansar e economizar energia. Se o cultivo desta planta for no vaso, as regas no verão são a cada um ou dois dias. E no inverno, as regas são suspensas. Se o cultivo da lírio branco for no solo, as regas no verão são diárias. E um aviso importante. No outono, esta planta começa a perder as suas folhas. Então, nesse momento, você já pode começar a diminuir a frequência das regas. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.